Entretanto, já lhe dou o DVD com a gravação da hipografia. Ah, boa. O meu namorado vai ficar muito emocionado, de certeza. Estás a bater mal? Por que é que tu querias que eu que ele me mande? Nada do que tu disseres me vai fazer mudar de ideias. Eu não sei muito bem qual é que é a sua posição em relação a este problema, mas já que eu não consigo convencer a Catarina, eu tenho que tentar convencê-la assim. Se não é verdade, eu não planejei nada disso. Fica com ela à vontade, deixa-me em paz. Mas qual o problema? Não sei o que é que tu estás a fazer. A Catarina não pode avançar com esta gravidez. Mas a Catarina está grávida. Esta noite, Nacek. Coração Douro. Um país inteiro.